Oi gente, vamos fazer uma máscara do super-homem? Então, você vai precisar de um pedaço de EVA com 20 centímetros e tem um molde aqui. Esse molde, gente, ele tem 19 por 9 centímetros, tá? Então, eu vou pegar o molde e vou passar para o EVA. Direitinho, passo bonitinho para fazer uma máscara bem legal para vocês, uma ótima ideia agora nas férias das crianças, para as crianças poderem brincar e se divertir. Então, gente, eu faço a marcação com esse palito, mas caso você não tiver palito, você pode fazer com caneta ou um lápis também. Aí, aqui, eu fiz a marcação, vocês estão vendo direitinho? Agora, eu vou cortar bem rapidinho para poder utilizar essa máscara. Então, gente, aproveitando que eu estou cortando aqui, enquanto o vídeo está rolando, você aproveita, já dá uma clicada aí no like e deixa o seu like no vídeo. Também, não esquece de comentar se você gostou ou não e, é claro, compartilha esse vídeo aí, hein? Então, gente, para cortar essa parte aqui dos olhos, eu prefiro utilizar essa tesoura pequena, mas você pode utilizar também o estilete que dá super certo, tá? Faz a marcação bem forte e depois é só passar o estilete que sai de boa e fica bem legal também. Mas aí, como eu tenho essa tesourinha aqui, eu tenho estilete, mas eu prefiro cortar com a tesourinha, que é melhor. Com a tesoura grande, você também consegue, mas só que tem que ser bem devagarzinho, senão pode dar algum erro. Aí, gente, eu cortei aqui, ó, bem legalzinho, bem direitinho. Aí, agora, olha aqui para vocês verem, ficou bem direitinho, bem legal. Eu vou deixá-la aqui. Então, gente, agora eu vou fazer um escudo aqui para vocês, peguei um pedaço de EVA, esse escudo aqui tem 6 por 5 centímetros, tá? Fiz a marcação aqui bem direitinho e agora eu vou cortar. Gente, para esse, para fazer esse escudo aqui, na verdade, são dois escudos. Esse tem 6 por 5 e vou fazer um outro vermelho, 6,5 por 5,5 e fiz esse Szinho aqui também, para colar. E, gente, o molde vai estar na descrição do vídeo, com o tamanho certinho, com a medida certinho, com o desenho certinho para vocês. Então, fique ligado aqui na descrição do vídeo e no final do vídeo é só ir lá, clicar no meu blog. Mas eu vou deixar também, no primeiro comentário, o link do molde, tá bom? Para vocês poderem olhar e fazer. Aí, gente, olha só como ficou. Eu vou cortar, tá? Tentei um pouquinho... Fazer bem devagarzinho para não ficar errado, para não ficar torto o molde, tá? E nem cortar, passar, né? Aí, gente, vai estar tudo lá no blog, só passar lá no blog depois, tirar um moldezinho. Pô, essa máscara é muito legal, bem bonitinha, bem fácil de fazer. Vocês estão vendo aí no vídeo que ela é fácil de fazer e, com certeza, gente, as crianças vão adorar. E, gente, outra coisa, tem uma playlist aqui no canal de várias máscaras. Então, pode clicar nessa playlist. Vou deixar aqui em cima, aqui no card. Tem outras dicas de máscara também. É, agora eu só colar aqui esse Szinho nesse escudo amarelo, tá? Para ficar bem legal. Você cola bem direitinho, vê a medida. Vocês viram que o S ficou um pouquinho maior do que o escudo, mas não tem problema. Eu fiz um pouquinho maior mesmo para poder cortar depois, porque para não ficar bem rentezinho e dar errado, é melhor fazer um pouquinho maior e cortar depois. Ó, vocês estão vendo aí que eu estou cortando, ó? Cortei só o vermelho, tá, gente? Vou pular aqui essa outra partezinha, bonitinha, ó. Vou mostrar para vocês a parte de trás, como é que ficou. Ó, ó lá, sobrou. Só cortar. Deu super certo. Olha que ficou direito. Aí, agora, gente, vou colar o escudo amarelo no escudo vermelho sobre, né? Ó. Cara, dá um... Fica um 3D, praticamente. Fica bem bonito, ó. E bem facilzinho de fazer também. Qualquer criança também pode fazer, tá, gente? Aperta um pouquinho para a cola pegar num... Para pegar, né? Uma na outra. Agora é só passar cola. Pode usar cola quente ou outra cola que você tiver aí, tá, gente? Que cola e EVA, claro, né? Aí é só colar aqui no meiozinho. Vai ficar bem legal. Ó. Aí tá aí, olha só como é que ficou. Ficou bem legal esse tamanho. Ficou super legal. Agora é só colar um elástico na parte de trás. Esse elástico, gente, ele tem 22 centímetros, tá? Mas se você quiser fazer um pouquinho maior, pode também, que depois é só amarrar. Aí passei cola aqui, colhei as duas partes do... As duas partes de trás do elástico. E vou pegar um pedacinho de EVA e vou colar sobre o elástico, tá, gente? Que é para fixar mesmo o elástico. Se deixar assim, pode ter certeza que vai descolar. E ficou assim, gente. Olha que linda. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Beijoca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus